Fala comedores de queijo com goiabada, beleza? Seguinte pessoal, voltamos aqui com o Survivor Craft Modo Sobrevivência Vamos dar continuidade na nossa aventura aqui, né? Seguinte, hoje eu tava vasculhando aqui minha casa, né? Sei lá Furando buraco aqui, não sei pra quê Meio que abrindo espaço pra botar baú Que, por sinal, tem algumas coisinhas já preparadas aqui também, que eu fiz no offline, né? E olha o que eu achei, mano Isso aqui, cara, é cobre Apesar de ser verde assim, né? Então, vou aproveitar Onde tá minha mesa de trabalho mesmo? Ah, tá aqui Já vou fazer um fornão aqui também Pra poder a gente refinar de uma vez o cobre aqui também, né? Tá meio desorganizado, então vou deixar por aqui Da onde eu tirei esse? Tem muito mais Isso que eu achei esquisito, né? Porque a gente geralmente encontra isso em cavernas E aqui não é nenhuma caverna, nem nada do tipo Eu só comecei a furar aqui Começou a brotar e ainda tem, né? Então deixa eu tirar mais um pouco aqui Aproveitando que eu já desci Tem carvão aqui também Aí, nossa Saindo mais aqui de dentro Então deixa eu preparar aqui o forno Aproveitando que eu tô congelando aqui Já vamos acender essa fogueira aqui, né? Quer dizer, fornalha Aí a gente já junta o útil com o agradável, né? Já deixa tudo quentinho E já vem cobre pra mim Bom, seguinte Vamos aproveitar Vou deixar aqui Garimpando, assim dizer, né? Fazendo o meu cobre, né? Enquanto isso a gente tira o resto que tem por aqui Pra poder limpar de uma vez Nossa senhora Que que é isso, mano? Bem que eu achei esquisito Tá achando bastante minério por aqui Minério do tipo, assim, grande quantidade, né? Só tem caverna, mano E eu acabo de descobrir que tem uma caverna embaixo da minha casa O que a curiosidade não faz, né? E olha que foi certinho, né? Tipo, pá Na hora que eu tirei ali Então deixa eu aproveitar Já que eu vou ter que descer lá embaixo mesmo, né? Pra ver o que que é aquilo Vou fazer umas tochas aqui Vou ver se tem tocha aqui, né? Ah, ainda tem tocha aqui E vou trazer algumas dessas aqui, né? Que eu fiz pra me prevenir do frio É muito mais prático do que você chegar e ter que ficar caçando urso E batalhando com eles, né? Vou botar o boneco pra dormir E quando tiver dia a gente vai congelar bem menos Então, vamos lá O fogo apagou, ok Na verdade ele apagou porque o cobre ficou pronto, né? Mas tudo bem Então vou botar uma fogueira aqui Então só esperar um cadinho aqui E a gente parte pra cova ali, né? Vamos ver o que tem lá dentro Fiquei até curioso, mano Foi um tombe tanto que eu tomei ali Só quero ver como é que eu vou chegar no fundo Sem me estabanar aqui, né? Mas tudo bem Deixa eu ver se eu consigo cavucar pra alcançar o outro lado ali, né? Olha a ideia E se eu colocar um bloco aqui? Será que segura? Segura Então... Não, não! Quase! Quase que eu me lasquei aqui A pressa é inimiga da perfeição Não se mexe Nossa senhora Isso aqui tá muito perigoso Ainda mais se esse negócio cai na minha cabeça aqui Aí ferrou de ver, né? Então deixa eu ver aqui Com calma Vou descendo aqui E já venho Agora uma tochinha pra iluminar meu dia Porque isso aqui tá um breu danado Nossa, mano Uma caverna grandona mesmo, né? E tava debaixo da minha casa esse tempo todo Oxi Tontura aqui Eu acho que ele não vai querer brigar comigo, né? Eu sou perigoso, cara Tá pensando o quê? Mato o urso, filhão Ele sabe Pergunta a ele O que eu queria achar que seria bem interessante aqui também Seria a lava Se eu achasse um rio de lava, mano Pegava aqueles baldes de cobre, né? Que eu fiz! Oita nóis! E traria um pouquinho aqui pra cima, né? Pra esquentar a casa também Enfim, vou descendo aqui Que eu sei que a lava fica lá pra baixo Se eu perder alguma coisa Vou perder o quê? É... Algumas coisas Mas... Tudo em prol do sucesso, né? Eu acho que não tem lava aqui não, hein? Vou ter que me virar com a fogueirinha Deixa eu descer mais um pouco, então Pronto, pronto, pronto Passou, passou Mano, tô vendo que eu vou morrer E não tem baú Não tem jeito aqui de eu... Fazer alguma coisa do tipo, né? Fazer o seguinte Antes de eu morrer Já que eu tô vendo que eu vou morrer aqui mesmo Vou encher esse lugar de tocha, mano Acho que não vai ter outra, né? Eu vou conseguir voltar aqui? Pra recuperar tudo que eu perdi? Acho que não, né? Então vamos sair... Eita! Diamante Ah, moleque Eu vou descer aqui embaixo Já deixo minha trilhinha de tocha aqui, então Eita! E eu pensando que ia morrer de gripe, né? A vida me surpreende Então tá, tranquilo Já sabia que ia morrer mesmo Então, de boa Mas agora se eu tô descendo ali Cheio de item E eu morro aqui Aí é outra história, né? Então eu vou descer aqui rapidão Acho que não vai dar tempo De eu salvar os itens que eu perdi Eita! Passa reto Passa reto Não, 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 não Pula daí, vai Então tá, vou seguir na trilha de tochas Que eu deixei aqui Ferrinho, beleza Olha quem me matou bem aqui Nossa, consegui, cara Eita! Não, 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 não De cima, de baixo De onde vem isso, hein? Muita calma nessa hora, né? Eu sei que tem uns leões rugindo aqui do lado Mas eu acho que eles estão presos Senão eu já tinha me atacado aqui, né? O que que eu falei? Olha ali embaixo Ih! Ah, vou descer ali Com certeza eu vou descer ali também Ah, sim Eu posso aproveitar aqui Que ainda tem um pouco de madeira também Se liga Vou fazer uma cama improvisada aqui, né? Por que não? Ficar descendo aqui toda hora também não dá, né? Agora eu vou fazer o seguinte Desço um bloco aqui de altura E só no tapa Não acredito que eu vou fazer isso, né? Mas tudo bem Tigrinho Vem cá, tigrinho Opa! Caramba, ele veio mesmo, né? Cadê sua amiga pantera, hein? Sumiu? Pula! Droga! Bicho ruim, mano Sal correndo é pra matar, né? Então, vamos lá Tô enxergando coisa nenhuma Olha isso, mano O bicho correu lá pra cima Isso que é vontade de viver, hein? Caraca, ele pulou dois de altura aqui Peguei! Peguei! Se aproveita, né? Pula dois de altura Então tá aí A gente já tem mais um minério de diamante aqui assegurado, né? Vamos ver lá pra cima Se a gente acha algum ferro Aí a gente já resolve isso aqui Ah, tem um ferrinho aqui Tem sim Sempre tem, né? Eu pensando que é pouquinho Olha quanto ferro já saiu daqui Pronto, ok Vamos ver se eu consigo subir aqui tudo de novo Antes de levar um coice do meu próprio espirro aqui Alguma coisa do tipo, né? Peguei uma gripe aqui Como de costume Aí Tá vendo? Não, 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 não Que chato, mano Oxe Aí! Tu nem vê de onde vem Eu dormi aqui Tô acordando ali Vai entender Só por causa de um tigrinho Agora eu tô te vendo De bunda pra cá, né? Vem 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 Ó Combo infinito Ah, agora tu corre, né? Vou deixar correr Porque eu não posso perder meus itens aqui Acertei um combo infinito nele ali Ele ficou suspenso no ar Ó Já não vai dar bom Ainda consegui Nossa senhora Que sorte, hein? Não tanto, né? Tem um urso aqui em cima O segredo é o seguinte A gente tem que ver ele primeiro Não ao contrário, né? Eu acho que ele já me viu Droga Droga Caraca, o bicho ainda vem tretar comigo Morrendo Vamos ver se eu consigo escapar aqui Ó Ó Ó Altas habilidades aqui de parkour, meu irmão Então vamos subir aqui Como eu tava dizendo Já tirei o ferro, né? Então Só a gente botar no fornão Fazer umas espadas Uma picareta de ferro aqui Faz muito tempo que eu não tenho alguma coisa do tipo, hein? É sempre de pedregulho, né? Então a gente sobe Faz as paradinhas de ferro E busca o diamante aqui embaixo, né? E daqui a pouquinho a gente Tá finalizando, né? Vou dar uma descansada aqui Já que tá perto Porque esse frango aqui não aguenta nada, né? E pronto Deixa eu botar uma tocha Ué Mas que raio de lugar é esse, mano? Acho que eu me perdi no caminho, hein? Alguma coisa aconteceu aqui que eu não sei onde eu fui parar Mas tudo bem Vou fazer tipo uma escadinha improvisation aqui Só pra não demorar muito, né? Que eu já tô congelando Nossa senhora Eu acho que eu peguei outro caminho aqui, hein? E pelo visto eu vou morrer, né, cara? O que que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver Vou botar pra dormir voado aqui Porque quando eu morrer Eu já vou acordar e pegar meus itens de volta Não tem essa, não De tanto jogar A gente vai aprendendo, né? Esses macetes doidos Ixi, Maria Agora onde caiu, hein? Droga, mano Putz Se eu não for rápido aqui Eu perco o meu ferro todinho, né? Então vamos lá Espada Não quero espada, mano Não quero Ah, ele aqui Então antes de eu começar a congelar de novo Olha aí Só falar, né? Vou cavar aqui uma saída, né? Pra gente Deixa eu parar de usar o facão aqui Senão vai gastar, né? Olha só Nossa, ainda me bateu E morreu Vai lá, suicida Mano, que isso? Tá brotando o lobo daqui do buraco Ih, ó Algum parece que morreu mesmo aqui Sem espada não dá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Não, não, não Morre pra cá, não Vamos subir aqui Droga O negócio é o seguinte Esses lobos Pararem de Encher o saco Vou ficar brincando de peteca agora, né? Me taca pra cá Me taca pra lá Ó Ó Vem de cima Vem de baixo Não, não, não Isso, 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 isso Não, não, não Não venham Não venham Droga Fica Fica aí Matei um Um foi Um já rodou Beleza, né? Um pouquinho de pele Um pouquinho de pele aqui Pelo sofrimento Pelo transtorno Então, vamos lá Fazer tipo uma escadinha aqui Pá, né? Pra quando eu quiser subir de novo E aqui caminho livre, né? Eu acho Tá de noite, né? Eu acho que é por isso também que os animais estão super agressivos aqui Nossa senhora Olha onde eu saí, cara Eu acho que isso aqui é atrás da minha casa, né? Tô conhecendo um pouco aqui, mas Sei lá Então, já que eu tô morrendo aqui Vou botar pra dormir aqui em cima Que eu não quero nascer lá de novo Perto dos lobos Pelo visto, já tô congelando aqui de novo Mas tudo bem Estranhamente, tem alguns lugares da casa Que parece que congela mais que outros Vai entender, né? Antes que eu pegue uma gripe aqui da braba Vou colocar o combustível E deixo aqui fabricando tranquilinho De boa, né? E daqui a pouquinho a gente vai ter nossa picareta aí de ferro, né? Espada também, né? Com certeza Vocês viram a situação ali embaixo, né? Se não fosse a espada, mano Estaria no soco até agora, né? Acho que dá pra fazer alguma coisinha legal já aqui, hein? Dois em pé A calça a gente precisa Ih, precisa de corda Um negocinho aqui pra proteger a espetola, né? Bem que já tem um aqui Taca pra cá Mesa de trabalho Três em pé Tentar fazer um sapatão aqui também No bom sentido Beleza, né? Pra poder a gente sair aqui e também não morrer, né, mano? Deixa eu ver Dá pra fazer uma calça Mas a calça tem que fazer com pele de lobo, né? Porque a calça que a gente faz com lobo Precisa de cipó Então complica Deixa eu fechar a porta Nunca se sabe o que vai entrar aqui Então nosso objetivo aqui agora é encontrar cipó E como tá dando pra ver Eu não tô nem querendo encostar na água aqui Senão eu vou congelar por completo Oxi O que é isso, mano? Um buraco negro aqui? Maldita curiosidade O que que não faz, hein? Me fez mergulhar na água aqui E ficar resfriado Ainda tem um urso aqui atrás de mim, né? Eu acho que é só em lugar quente Que a gente vai achar cipó, né? Se bobear Eu vou ter que ficar sem calça até lá Absolutamente nada aqui Então Vamos correr pra dentro Nosso ferro finalmente ficou pronto, né? Então Vamos correr aqui pra fazer as paradinhas E deixa eu ver aqui Não custa tentar, né? É Primeiramente a gente precisa muito de uma picareta Então Vou colocar aqui O que sobrar a gente faz de facão O que mais a gente costuma usar, né? No caso Então tô morrendo congelado Ainda tem uma campfire aqui Uma fogueira E pronto Isso aqui eu não lembro nem pra que serve, né? Mas tudo bem Dessa vez eu jogo fora Mas se alguém souber aí nos comentários, né? Sei lá O que dá pra fazer com alga marinha Comenta aí Isso aqui obrigatoriamente eu vou ter que levar Pra tirar o diamante Facão É Deixa dois, né? Nunca se sabe E uma lança Bom Acabou a fogueira Então vamos descer de uma vez aqui Sem perder muito tempo Que eu não quero virar picolé tão cedo não, hein? Ih Não, não, não Uou Isso foi rápido, hein? Estão brigando Mas não é por aqui não Ainda bem, né? Bom, o diamante tá aqui Então é só a gente Extrair de boa Agora sim, mano Diamante pra caramba aqui Eu já tinha alguns que eu consegui Através do lobisomem Que eu consegui matar Na verdade um só, né? Deixa eu ver quantos eu já tenho aqui Ai Nossa, que diferença, hein? Então daqui a pouquinho A gente já pode fazer tipo o quê? Uma espada de diamante Já pensou? Ostentação, hein? Ou então uma picareta, né? De diamante A gente usa bastante também E principalmente Uma bússola extra aqui Caso a gente perca outra, né? Vou dar sorte aqui Tem bastante mesmo Olha isso Então aqui Acho que zerou Bom, eu não lembro de outro lugar Que eu tenha achado diamante Então vou só retirar um pouco de De minério que ainda tem por aqui A gente sobe Salva tudo e finaliza Beleza? Então já pegamos o diamante Tudo certinho Vamos subir de novo Então vou tirar aqui mais um pouquinho Já que a gente provavelmente Não vai voltar mais aqui, né? Quase lá, hein? Nossa próxima aventura Então vamos só fazer um upgrade Aqui nas nossas armas Eu dei uma olhada aqui no inventário Como é que se faz, né? É um pouquinho esquisito Mas tudo bem Então ele meio que folheia Uma camada de diamante Em volta da de ferro, né? Coisa esquisita Sim, mas É o jeito que a gente tem aqui De fazer E vamos aproveitar E vamos fazer um teste, né? Já que a gente conseguiu aqui Finalmente o diamante Que engraçado Quando a gente quer um urso Aqui perto da gente A gente não tem Mas quando a gente não quer Aí eles aparecem Vai entender, né? Nossa Aí também não, né? Três? Vou bater de cantinho nesse aqui Ué? Capei? Ah! Me ferrei Mano, a mensagem que ainda Veio aparecer pra mim Tem que ter dois de level Pra poder usar Bargulho de diamante Aí! Caraca! Primeira vez que eu podia Ter matado um corvo Na porrada aqui, mano Ah, não! Vou pegar minha espada De pedra aqui Que é melhor, então Esse lixo aqui Que não serve pra nada Tá, então vou fazer Só uma última coisa aqui Pra gente finalizar Vou pegar o cobre Que a gente tinha Extraído antes, né? E vamos Creptar aqui Com o nosso Diamante Nossa, mano Dezenove Então é isso Vou dar uma organizada aqui Se gostou do vídeo Deixa aquele like Comenta aí, é claro Tô sempre lendo Os comentários de vocês Aproveitando Me segue lá no Twitter E também no Instagram Pra vocês verem Os bastidores do canal, né? Então é isso Vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo Falou, valeu Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri